As vezes, nós envelhecemos, perdemos a inocência do primeiro amor. Temos que buscar a renovação de Deus a cada dia. Sem perder a esperança do toque de Deus, sem perder o vigor do anseio, do desejo pela presença. Eu quero envelhecer, sem perder a inocência. Eu quero desejar teu corpo como uma criança. Não quero perder a esperança de ter um encontro contigo a cada manhã. Senhor, volte-se para mim, inclina-se para mim, não só os teus olhos, mas o teu coração. Não só os teus olhos, mas as tuas mãos, derrame-se por inteiro. Venha, 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 Senhor. Preciso desejar teu coração. Meu coração suspira, te desejo por ti. Meu coração suspira, te desejo por ti. Não só os teus olhos, mas as tuas mãos, derrame-se por ti. Eu quero desejar teu coração. Eu quero desejar teu coração. E saber que o teu coração. E saber que o teu colo está sempre disponível para mim, todos os dias. não precisar. Não precisar. Não precisar. Não precisar. Não precisar. Para entrar em tua presença. mas medexar em tua presença... Jesus... Jesus está abrindo o meu direito e caminho. Eu vou entrar, eu vou ficar, eu vou subir em teu colo de amor, eu vou subir em teu colo de amor, eu já estou no teu colo de amor, preciso tanto do teu colo, Senhor. Eu vou subir no teu colo de amor, eu já estou no teu colo de amor, preciso tanto do teu colo de amor, eu estou no teu colo de amor, eu estou no teu colo de amor, sempre me toma nos teus braços. Vem, me encosta no teu peito, vem, deixa eu vir as batidas do teu coração, vem, eu te tomo em meu cor. Te encosta em meu peito, vem, eu vou ouvir as batidas do meu coração, me chama pelo teu nome, meu filho, vem, vem, eu estou te esperando, vem. Vem, me encosta em meu coração, vem, eu vou ouvir as batidas do meu coração, vem, eu vou ouvir as batidas do meu coração. Vem, me encosta em meu coração, vem, eu vou ouvir as batidas do meu coração, vem, eu vou ouvir as batidas do meu coração. Aleluia Teu colo é tão bom, Senhor Teu colo é tão bom, Senhor Aleluia Consigo ouvir As batidas do teu coração Elas me dizem que me amam Mas sou amado por ti, Jesus Eu posso ouvir As batidas do teu coração Todas elas dizem que me amam Se eu não me rejeito O Senhor me põe no colo E costa a minha cabeça O teu peito E faz carinho E deixa me ouvir Meu coração Chama o meu nome Tô no colo do Pai Eu me estremejo todo Minha boca estremece Meu corpo, Pai Meu coração se agita No colo do Pai Você Você não precisa Da manifestação de homens De meros estereotipos De gritos De tão poucas vezes De silêncios Você precisa Você precisa Do colo do Pai Se acende Do colo do Pai Desfrute Do colo do Pai Se achei Ao peito do Pai Ouça o coração Ouça o coração dele Para ter Te chamando O Pai te chama Ele quer dizer Nos teus ouvidos Eu te amo, filho Senta no colo do Pai Fica no colo do Pai Papai Papai Se você Sente que não está no colo Espernei Faça birra Como uma criança Papai Pai E põe no colo Pai Ainda Eu não estou sentindo O teu calor Pai Insiste Como uma criança Que é algo Até ele te pegar No colo E te pôr no colo E pôr nos braços dele E te abraçar Bem forte Com seus braços quentes E te chamar De filho E de filha Ele é teu pai Não se contente Com o fogo Dos homens O fogo O calor Dos braços do Pai Inigualável Incomparável Você precisa ser ministrado Pelo Pai Receba as bênçãos Que Deus Tem para a tua vida Através de outros homens E mulheres de Deus Mas não se esqueça Que o teu lugar O teu principal lugar É nos braços É no colo Do teu papai Que te remiu E te comprou Com o sangue Do filho dele O sangue de Jesus Que te purificou E te fez aceito A presença Deus Fica no colo Do Pai Quando você ouve Essa ministração Fica te soltando Dos braços do Pai Do fogo Do calor Do peito E o óleo De Deus Eu sinto a presença Tão docidosa Que Pode o fogo E se violando Sinto como se o Pai Estivesse dizendo Não pare Porque a pessoa Que está te ouvindo Desde essa ministração Está na minha presença Então toque Continue na minha presença Continue tocando Enquanto você estiver Aí sendo ministrado No colo do Pai Mesmo que a música acabe Continue trocando carinho Com Deus Continue falando palavras de amor Enquanto Ele toca o teu coração Enquanto Ele te abraça Enquanto Ele te cura Enquanto Ele te toca A música pode parar Mas o carinho entre você e o Pai Vai continuar Mesmo quando a canção parar Não pare Não pare de tocar o coração Não pare de ser tocado Por Deus Em nome De Jesus Cristo Não pare de ser Uma 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 Obrigado.